Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da A Família Nerd Cervezas Artesanais E hoje eu convido vocês a assistirem esse vídeo comigo Hoje vai ter uma cerveja que tem fubá torrado, rapadura e amendoim torrado Depois da abertura do canal aí, acompanha a receita com a gente Pessoal, vamos lá, como de costume, para o panorama da nossa receita Um pouquinho do que eu estou querendo com essa receita Eu quero usar principalmente o amendoim O fubá e a rapadura eu tenho experiências ótimas fabricando cerveja Enfim, eu pensei uma melhor maneira de adicionar o amendoim E eu tenho um pouco de preocupação com ele sim Principalmente em questão de gordura, de atrapalhar a espuma, a formação de espuma da cerveja Mas é um risco que eu vou correr nessa receita, tá bom? Procurando as receitas que eu pudesse adequar melhor para poder fabricar Eu novamente vou fazer uma Belgian Pay Whale A escola belga é muito fácil de conseguir adaptar a receita Até porque a própria história da escola belga é essa, né? De adicionar outros adjuntos, açúcares, enfim E conseguir fazer incríveis cervejas Então, antes da receita, vamos agradecer novamente o Armazém Cervejeiro Alexandre, obrigado Acessem lá www.armazémcervejeiro.com Façam a cotação Ele é de Lafayette, cidade mineira Mas envia para o Brasil todo Faça a cotação lá, vale demais a pena, tá bom? E aqui dentro da panela já tem moído 2,5 kg de malt pilsen Mais 50 gramas de malt chocolate O malt chocolate é exatamente fazer uma pequena correção na cor, tá bom? E, como eu já mostrei no começo do filme, eu tenho fubá torrado 200 gramas de fubá torrado 250 gramas de rapadura Vou terminar de picar aqui para facilitar E 300 gramas de amendoim, tá bom? E aqui, na panela, eu estou esquentando a água aqui Eu vou adicionar os malts a 42, 45 graus Eu quero fazer uma parada com essa rampa Uns 10 minutos Porque ela contribui para aquele aroma Que traz um pouco de cravo, sabe? Que é muito utilizado em vais, tá bom? Eu acho que contribui muito para o estilo da Belgian Pay Whale, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com uma nova etapa dessa receita Aí, pessoal, já alcançamos aí os 42, 45 graus Agora eu vou manter aqui para uns 10 minutos Nessa etapa, eu adicionei apenas os malt, tá bom? Uns 2,5 kg de malt pilsen E mais 50 gramas de malt chocolate, tá bom? A ideia do malt chocolate para correção de cor É porque eu não consegui acertar Ou descobrir a cor do amendoim Que vai combinar com fubá torrado E a rapadura, ela tem um problema que é o seguinte Você vai conseguir, rapaduras são mais escuras E rapaduras são mais claras Então, também você fica meio perdido A ideia é que se você adaptar uma receita aí bem legal É que você utilize sempre a mesma rapadura Para te ajudar e sempre chegar a pé da cor que você quer Tá bom? Aí vamos ficar aqui por 10 minutos agora O malt bem homogenizado E daqui a pouco a gente volta com uma nova etapa Aí, pessoal, alcançamos então 68 graus Eu vou essa cerveja, eu não comentei no começo do vídeo Mas nós vamos fazer ela 68 graus em uma hora Agora nós vamos adicionar o fubá Então eu saí daquela rampa lá de 42, 45 mais ou menos Por 10 minutos Subi agora até 68 E estou adicionando o fubá E vou adicionar agora amendoim A minha preocupação do amendoim na receita É a questão da gordura E atrapalhar A formação de espuma da cerveja, né? Mas Talvez tenha um lado bem legal disso, né? A gente conseguir fazer uma cerveja bem diferenciada Então nós vamos correr o risco aí Tá bom? A quantidade aqui foi para ela ficar Em relação aos insumos Que ela não fique mais de 10% Também acho que é uma boa sacada Tanto ela quanto a rapadura não mais de 10% Ficando aí próximo dos 7, 8% Tá bom? Então daqui a pouco eu volto com uma nova etapa Vou terminar de misturar aqui Essa Depois de ter adicionado o amendoim e o fubá E Vou manter aqui por uma hora agora Pessoal Então superei uma hora a 68 graus aproximadamente Subi a temperatura para 76, 78 graus Para poder parar o trabalho das enzimas Tá bom? Aí já retirei O bag Já fiz uma lavagem Estou deixando terminar de escorrer aqui agora Tá vendo? Para a gente poder voltar para outra panela e continuar Aí aqui para poder registrar Tá bom? Agora um exercício de paciência aqui agora Para poder aproveitar Passar A água já passei Estou deixando escorrer bastante aqui agora Para poder aproveitar o máximo de açúcares Para a cerveja Tá bom? Daqui a pouco eu volto com uma nova etapa E Aproveito para voltar e falar da lupulagem Pessoal Então vamos falar um pouco sobre lupulagem E como eu uso o método no shill Eu não resfrio o mosto Então A fervura já iniciou Tá bom? Eu vou adicionar Em vez de adicionar os 60 minutos do início da fervura Eu vou adicionar com 20 minutos de atraso Tá bom? E O do dry hop Eu vou esperar esfriar uns 20 minutos 25 minutos Fazer o whirlpool Peço perdão Vou usar a palavra dry hop Não tem nada a ver Vou adicionar no whirlpool Tá bom? Então aqui tem 6 gramas de Nugget O Nugget está com 13.5 de ácido alfa Tá aqui Aqui eu vou fazer 5 gramas De lupulo Casbeck É um lupulo da República Tcheca Ele está com 4.6 E mais 5 gramas De Sladeck Sladeck é parecido com o Sass Tá bom? Esse cara está com 5.5 de ácido alfa E Para dry hop Errei novamente Para o whirlpool Vou adicionar 20 gramas de Casbeck Mais 20 gramas De Sladeck Tá bom? Então vai ser com 40 minutos do início da fervura 20 minutos soltando para a fervura Acabar O que vai ser mais ou menos Na hora que eu desligar A fonte calou E Depois que esfriar uns 20 25 minutos A temperatura caiu Eu faço o whirlpool E adiciono Os demais lupulos Beleza? Aí para poder deixar registrado aí na receita Bem pessoal Vamos fazer a adição do lupulo Nugget Agora no início da fervura Que na verdade Como vou utilizar no hostil É 20 minutos defasado Tá bom? Vou adicionar aqui Adicionado Beleza? Esqueci de comentar Tem rapadura para adicionar ainda Então faltando uma meia hora Para o final da fervura Eu vou adicionar a rapadura Beleza? Daqui a pouco eu volto com uma nova etapa Aí pessoal Eu vacilei aqui mesmo Peço desculpa Eu já adicionei a rapadura Fui ver aqui Achei que tinha filmado Vacilo danado A rapadura já foi adicionada Mais ou menos Faltando 30 minutos para o final da fervura Tá bom? Agora eu vou adicionar As 5 gramas De Sladeck E de Casback Tá bom? Beleza Agora eu vou Aguardar Mais ou menos 20, 25 minutos Para poder Adicionar Os lúpulos Que vão no Irpull Fazer o Irpull Esperar mais uns 20 minutos Para decantar bastante Quantidade de sólido Aqui E poder jogar para o fermentador Esperar esfriar Para inocular a levedura Amanhã Tá bom? Daqui a pouco Uma nova etapa Aí Pessoal Alcançamos uma temperatura Abaixo de 80 graus Vou adicionar agora As 20 gramas De Casback E de Sladeck Agora eu vou fazer o Irpull Tá bom? Vai ficar bem sujo novamente Aí Feito o Irpull Tá vendo? A panela Não está bem posicionada Aqui E ela Começou a balançar muito Vou manter assim Daqui uns 20 25 minutos Máximo a meia hora Daqui no máximo A meia hora Eu vou voltar E vou jogar E vou jogar para o fermentador Deve decantar melhor agora Tá bom? Pessoal Como de costume No outro dia Aqui nós temos A densidade 1,54 1,54 Aproximadamente Olha como ficou a cor da cerveja Consegui perto dos 10 litros Tá bom? Eu achei que ficou bem A cor ficou bem legal Esqueci de comentar Então foram 12 litros Recapitulando 12 litros de água E lavagem com 4 litros Tá bom? Eu maneirei um pouco Na fervura Para não Fazer uma fervura Tão vigorosa E atrapalhar A gente tem menos cerveja Tá bom? Fermento Que eu estou utilizando O S05 É uma cerveja belga Estou com o S05 Mas vou fermentar Lá perto dos 20 Graus Para poder deixar A cerveja mais Esterilificar um pouco mais Tá bom? Gostaria mesmo De agradecer Todo mundo Que ficou até o final do vídeo Obrigado mesmo Valeu Coloca nos comentários O que a gente pode fazer Para melhorar O que vocês acham Dê a opinião de vocês É muito importante Para mim Muito importante Para o canal Tá bom? Fiquem todos com Deus Ótimas cervejas E valeu!